O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Seu sentimento está perdido Mas o dedo revestido em fantasias Foi arremessado contra o paz Acordado pelos pesadais Chora o peito e a alma Procurando a paz Não é que você Sendo o chão e te ver Pedir se o pão te socorrer Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome te chamar Seu sentimento está perdido Eu vou te levantar Eu vou te levantar Vou te levantar a você eu abençoar a você eu abençoar eu abençoar a você 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 agora a gente vai chorar então tu me voltou para não chorar toda vez que eu chorar até o canto agora Senhor eu sinto a força que a gente tem que ter que ela é a nossa missionária fofinha para todo mundo sabe é como é como se fosse mesmo assim da família aleluia a Deus e sempre faz a gente chorar até a gente ver que é Deus na vida dela porque ela mostra para a gente que as lutas e as as missões desse mundo